Olá pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala é o Ítalo do canal Ítalo RBD mania e agora a gente tá com a parte 3 das minhas plantas floridas pessoal eu não pensei que eu fosse fazer um vídeo novo mas tem uma planta nova minha aqui nova entre aspas que ela é bem velha mas ela colocou flores pessoal eu vou mostrar pra vocês não é essa essas vocês já conhecem mas é outra planta que eu quero mostrar pra vocês e toda vez que uma planta minha coloca uma flor e flores eu quero mostrar pra vocês beleza galera então aqui a primeira você já conhece quero só mostrar como ela tá ficando você já conhecem ela que essa minha sexta que eu fiz ficou bastante legal né pessoal eu gostei bastante também dessa sexta tá crescendo muito as suculentas nela e é isso aí pessoal eu vejo a hora de todas estão começarem a florir vai ficar uma fecha bacana né pessoal vamos para minha próxima planta que está florindo aqui no meu pequeno jardim pessoal quem não lembra desse patinho né na verdade é o que estava aqui era outra planta era até que eu fiz um vídeo no primeiro vídeo ela era esqueci o nome dela pessoal que estava aqui mas ela tava ficando feia e eu tinha ganhado esses pés de 11 horas dessa cor que eu achei maravilhosa do amiga e aí eu peguei e plantei aqui nesse lugar e peguei a outra planta que estava aqui fiz mudas e planta em outro canto estou pedindo a deus que pegue e volta a ficar bonito e florida novamente mas se vocês verem verem outros vídeos que vão estar aqui na descrição você vai saber que planta estou falando aqui no momento eu não tô lembrado o nome dela beleza a begonha era uma begonha lembrei é uma begonha então seja uma olhada aí beleza vamos para minha próxima planta que está florindo a minha próxima planta que está florindo é aquela que você já conhece em meus pés de 11 horas que é maravilhoso todo dia trazem flores maravilhosas para mim pessoal eu amo esse meu jarrinho de pés de 11 horas e é maravilhoso principalmente esse aqui que é meio rosinha diferente da da vermelha ali do patinho ela é rosinha e ela tem vermelho aqui também pessoal só que não floriu junto dessa vez porque ainda é novinha demais beleza vou para a próxima planta minha próxima planta que está florindo também que vocês já conhecem porque já viram em outros vídeos é essa aqui a planta tapete e ela é muito florido a bota muitas flores vai vir muitas flores dela tá florindo bastante está muito grande muito bonita pessoal muito grande muito bonita ela está falando muito e espero que vocês tenham tão tão assim gostando né desses vídeos porque são bacana vamos pra próxima minha próxima planta que gosta de flores muito também é essa que vocês já conhecem pessoal que assistiu o primeiro vídeo dela vocês vão ver como essa maravilha que cresceu a como ele está linda cresceu bastante maravilhosa é do meu primeiro vídeo lá da minha planta crescendo acho que está com um mês tá aí na descrição pessoal e antes disso deixa não de se inscrever no meu canal ajuda bastante vamos chegar aos mil inscritos pessoal vamos aí porque eu quero trazer sempre vídeos novos e tudo e qualquer dúvida ou qualquer sugestão coloca nos comentários beleza isso ajuda bastante é eu querer fazer mais vídeos trazer mais vídeos para o canal tá bom pessoal então vamos voltar aqui pessoal eu ganhei uma amiga e o do ae na verdade não sei se pode dizer e a gente ainda me deu e tá na frente da casa dela como falei no outro vídeo e trouxe beleza pessoal é maravilhosa maravilhosa deixa eu mostrar um pouco aqui como é que ela tá muito florida linda muito linda mesmo beleza se deu bastante aqui em casa vamos pra novidade pessoal qual é a minha planta nova que eu ainda não mostrei em vídeo que começou a florir não tem vídeo nenhum sobre ela aqui porque eu não fiz vídeo sobre ela como tem outras plantas ainda que eu não fiz vídeo que eu vou deixar para fazer vídeos depois é vídeo sobre outras coisas que eu quero trazer para vocês é por isso que eu não mostrei ela mas como ela resolveu florir que eu fiquei apaixonado por isso eu vou mostrar para vocês essa é a planta que eu ia mostrar para vocês que resolveu florir pessoal olha que maravilha olha como é linda gente olha olha como tá vindo um monte vai vir um monte tá vendo pessoal isso é maravilhoso olha como ela está linda eu não sei o nome dessa planta por favor pessoal deixa aí na descrição o nome dessa planta que é maravilhosa muito linda mesmo muito perfeita e pessoal segue aí na fanpage que assim que ela florir que ela ficar cheia eu vou postar várias fotos dela lá na fanpage aí do facebook tá bom pessoal vai ficar na descrição aí embaixo também e olha que maravilha olha maravilha de deus né pessoal que deus abençoe gente é impressionante que eu não tenho tanto cuidado como tenho com algumas suculentas minhas alguma coisa assim do tipo e geralmente quando você tem muito cuidado demais a planta morre pessoal e não é legal a planta fica feia mesmo e não pega não é bom você deixar um pouquinho a natureza a natureza tomar de conta e não tente sem morte que a natureza tá bom pessoal e só se tiver alguma sugestão de vídeo alguma coisa aí deixe aí nos comentários aí embaixo também beleza se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo toda semana posto um vídeo novo ou quando aparece alguma novidade eu posto pra vocês aí tá bom que deus abençoe todos vocês um abraço no coração de vocês e até o próximo vídeo pessoal valeu